Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo The Grand Ages Medieval. Pessoal, estamos terminando o Siege de Claremont. Vamos ver que recursos nos aguardam ali, mas eu já tô de olho numas coisas aqui, pessoal. E aqui, por exemplo, tem peixe, ali tem peixe. Eu posso tirar o peixe, e eu tava vendo que ele produz ferramentas, produz toda a parte metalúrgica, né? Meio fora de lugar, mas tudo bem, tá lá, não vou mexer com isso agora. Ali tem metal, e aqui, eu tinha visto que tem carvão. Então é o seguinte, peixe pra caramba, né? É, se livra disso. E vamos lá, agora, colocar uma coisa de metal. Metal não, né? Carvão. Beleza. E aí a gente vai conseguir fazer um negócio aqui mais autossustentável. Faz aí uns... é, 12 pode ser. Manda ver. Milau, milau, milau. Também tem peixe, né? Milau vai fazer parte da rota? Acho que vai. Sendo assim, peixe não, né? Preciso de carne. Então, tchau, peixe. Tchau. Molesh. Opa, esse aqui deixa aí, carnes. Beleza. Carne pra caralho. Faz os 12 desse, vou ter que aumentar um pouco aí o sal, apesar de que vai ter bastante já. Vai, vai gastar bastante coisa ali, mas tá tudo certo. E vamos fazer mais alguns desses aqui também, porque ele vai gastar bastante, né? Vai precisando... Tem um pouco mais disso. Vai Dok, pode ser... A gente vai gastar bastante. Tem um pouco mais disso. Faz o que vai fazer. Tá balance. Eu tenho que construir. Vamos expandir esse negócio, cara. Eu sei que é recém-dominado, não é? A gente não tem muita coisa na área ainda, mas isso aqui também vai ter que virar um núcleo. Lucrativo. Então, não dá pra gente ficar aqui pra sempre enrolando. E agora ele começa! Vamos mover. Deixa eu ver. Até isso não fica legal. Se fizer assim... Ah, ficou legal, cara. Hmm... Aqui ele passa... Ali é um lugar bom, né? Um lugar bom pra buscar uns negócios. Vamos fazer assim. Eu sei que está meio grande. Talvez eu tenho que fazer mais um. Não sei. Já começaram a roubar aqui alguns suprimentos. Eu acho que a fome vai passar logo, logo. Deixa eles mesmo pegando. E... E... Para... Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para com os carinhos aqui em cima. É porque aqui que está rolando aí um... Um pouquinho de trade, né? Um pouquinho de treta. Ah, é. E meio que não está gostando muito do que a gente está fazendo. Ele está mandando tudo ali pra cima. Vamos... Vamos fazer algumas tropas também. Vamos fazer algumas tropas também. Vamos fazer um... 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 Cavaleiros, claro. Ah... Um... Vamos chegar no limite de tropas. Ainda não chegou. Bom... Aquele canto ali. Aquele flanco já tomou pau. Não tem muito mais o que fazer em relação a ele. O que eu gostaria de fazer é uma rota mais direta. Será que não... Não... Assim não. Então faz assim. Não. Não, criatura. Será que agora você não vai querer fazer? Vou fazer assim. Ele vai. Ah, mas já existe. Ó. Aqui até aqui. Esse animal... Pessoal, eu estou maluco? Ou ele tinha falado que faria um bagulho reto ali e agora não faz mais? Será que ele já existe? É só eu tomar aquele negócio ali no meio. Hum... É de se considerar. É de se considerar. Bom... Tudo bem. Vamos fazer uns... Aqui não, né? Aqui não, né? Tudo quanto é canto, na verdade. Problema não. A gente vai acabar dominando tudo eventualmente. Então só vai. Deixa eu ver se eu faço outras coisas. Certo? Tretas, tretas e mais tretas. As crianças lutando aí. E nessa brincadeira... Pior que... Olha lá. Agora está pegando. Pior que nessa brincadeira que a gente faz aí de ficar tretando, os inimigos conseguem passar por baixo. Uh, rapaz. Aqui tem os dois... Nossa. Não preciso então de... Que bosta, hein? Podia fazer tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Tudo relacionado aí à metalúrgica, eu vou fazer aqui. Aqui também vai para o saco. Emolish. Beleza. Tem algum recurso especial aqui? Não. Não é só esses dois. Que é bom demais. Mas tudo bem. Mas esse... Cadê o outro? Ah, Potri não faz. Hum... Lá embaixo pelo menos eu sei o que eles fazem, mas... Tenso, tenso. Tá. Potri não faz. Esse faz. E sei lá, frutas, cara. Que já está vazio de qualquer jeito. Tem algum... Bom, qualquer lugar pode fazer frutas. Essa é a verdade. Ali tem alguma coisa especial que ele pode fazer que... Sei lá, que só tem aqui. Pior que não. Vai ter que ser bem inefetivo mesmo. Mas tudo bem. Deixa aí, sei lá, uns dois frutinhas só para produzir os negócios. Faz aí uns 13 desse. Aqui ele já está concreto, hein? Vai... Aqui vai torrar na... Na... Na questão das ferramentas. Tá ligado? Produz aí, cara. Produz mais que está pouco. A cidade aqui vai crescer pra caralho. Mas... Ok. Vamos do quê? 3 mil... Vish! 2 mil... Nossa, cara. O Clermont ali vai ficar cheio de recursos agora. Acho que deu um pau nos caras. Olha lá. Hum... Vai fazer recursos pra caramba. Enquanto isso, está fazendo ali os outros carinhas. Eu sei que eu acho que eu não tenho... É... Como sustentar uma economia... Tão... Um exército tão grande quanto eu estou querendo fazer agora. Vamos abrir. Faz esse negócio. O que você está fazendo? E o que está faltando? Faltando um monte de tijolo. Rapaz... Vamos ver quem está livre aí. Você é o rapaz do tijolo? Você é o rapaz livre. Rapaz livre. Pegue aí uma galera. Um dos coisinhos. Vamos lá. Trade. Traz uma tijolada. Traz um negócio. Beleza. Vamos lá para baixo. With Legica. Deu treta. Qual é a área aqui? Mano, não sei nem porque eles estão andando, para falar a verdade. Ó. Aqui tem até uns bichinhos que se matando. Contra ursos. Pfff. Caguei para isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Claremont. Ele já tem um berks ali. No máximo. Está tudo rolando. Está tudo certo. Deixa eu ver uma coisa. Ele está fazendo nas soldados. Eu quero fazer... Tinha um que era um pouco melhor. Acho que é Sinal. O Nau é um pouco melhor. Vamos lá fazer alguns desses aí. Para fazer um... Um blockade, né? Um blockade, né? Um blockade é... É tipo um embargo, né? Você fica ali perto do porto. E quando passar um comerciante pelo mar... Já era. Você pega. Certo? Veio aqui o comerciante. Beleza. Vamos deixar aí, ó. Mas deixe-se... Pode deixar o excesso, não tem problema. O importante é ele... Continuar aí. Mas a gente tem quantas pedras? Deixa eu ver. Pô, você ainda está faltando. Pô, você ainda está faltando. Seguinte. Quem produz aqui? Você. Vamos lá em Cordoba. Ih, rapaz. Começaram a perder. Vaza. Que eles vão enfraquecendo. Vamos voltar por agora. Vamos voltar por agora. Vamos lá. Ainda não dá para pegar aqui não? Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Hum, pega, 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 pega. Tudo vai ferver. Aí pegou, boa. Boa. Retreat. Vá para a parede. Retreat. pairs quando quiser. Tudo bem. É só pegando aqui os negócios. Hein, criatura. Boa, boa, boa. Boa, boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai sugerir. Isso vai sugerir. Isso vai sugerir. Não tem problema. Move-se! Não está... Não está... Outra caminho! Ok! Não está muito longe. O que pode ser feito? Beleza. Onde é que fazia? Madeira. Ele ainda está fazendo negócio. Vamos fazer... Cadê? Produção... Não está próximo. Produz, mas está pouco. Eu acho que o trailer dessa região vai precisar de muito kart pra funcionar de forma eficiente. É que eles tomaram um pau, né? Vaza. Onde está tudo certo, onde está muito bem defendido Onde é difícil deles fazerem alguma coisa O que é isso aqui? Uma tenda? É, deixa ela lá Espera a vida da galera Vamos segurar um pouco, deixa eu ver Tá tangiando ainda, né? Vamos fazer mais De vinho, tá faltando lá pra cima E vamos fazer mais um pouco do resto Ok, mas isso aí Acho que já tá bom de recursos E a... Onde é que era? Não era Cordoba? Era aqui mesmo Bom, tá com todos os recursos ali sendo usados Aqui, já fez o primeiro coisa Vamos ver se tem algum lugar aqui, tem um porto Talvez passem comerciantes ali pelo mar Tá, estamos vendo as outras naus Vamos fazer... Tá, é aqui que tem... Ah, aqui mesmo Vou aguardar tudo Aí vai virar um tipo um centro aí de comércio De... da região mesmo Pra gente mandar pra... Entre regiões, às vezes que tá faltando alguma coisa e tal Sei lá, tá faltando vinho no lugar Você pode passar por ali e buscar E vai estar estocando All sails to the wind Tá, aqui ele não tá chegando Ativa de velocidade Ativa de velocidade Ativa de velocidade Ativa de velocidade Virei rei Boa, crescei daí a população e acabei virando rei O que eu posso fazer de rei? Hum, infraestrutura... Quase no máximo, viu? Só pegar tranqueiras... É besteirinha, viu? A partir de agora, grande parte é besteira e unidade que eu não posso recrutar de qualquer jeito. Então, não ajuda muito. Ali, eu acho que não vai rolar mesmo. Comércio, posso tentar mandar pra cima esse barquinho pra ver se colou alguma coisa. Outro caminho! E agora ele começa! Isso vai hurtar! Isso, isso, isso... Isso aqui também eu vou acabar tirando depois. Mas, beleza. Segura a onda aí. Ah... Roupas... Nesse negócio. Beleza? Faz aí um mercado de roupas. 10 desse... Uns... Deixa eu ver. 15 desse... Tá faltando bastante. Uns 15 desse. Pior que as ferramentas ele já tinha, né? Acho que foi tudo pilhado, na verdade. Mas... ok. Não vou brigar. Não vou brigar. Não vou brigar. Ah... Deixa os caras tretando. Por que eles estão tretando e perdendo no 3x1? Swordsman. Felipe Durand. Ah... Eu acho que é um herói. Não. Estranho, né? A Bahia tava... Mostrando o bagulho errado. Mas tudo bem. Deixa eles... Batalhando aí. Tretando pelo direito de vazar Cid na... Na cidade. E logo, logo a gente vai pegar. Quanto que tem aqui de defesa? Cento e poucos, meu. Vixe. Ali era tão baratinho, tão facinho. Tão até vontade de ignorar e ir lá pra baixo. Mas... Tá, vai. Continua vazar esse Cid aí. Até porque, né? A gente tem que começar por algum lugar. Aqui, vamos vazar o Monastério. Ver se melhora com essas... Pragas aí. Como é que tá aqui? T Morgen. Tem aqui num sistema há radar. Tem aqui num sistema lá. Esse lugar. Tem aqui a velocidade. Tem aqui e a gente tem que parar. Corfrido. Tanque para o vinho. A helicopter razão. Ponca para МихaSoftani. O que é isso? A pirata eliminado. E aí eu peguei commodities. Passem firme. Há mais uns negócios. Tá, ali em cima não dá pra subir. Quer dizer, ele pode subir por um tempo, né? E aí ele volta. Rápido. Olha, tem um carinha que passou aqui, mas acho que ele não vai subir não. Passem sails para o vento. Deixa ele... Opa! Opa! Achei um lugar pra deixar os piratas. Beleza, aqui. Então vai ficar passando gente. Vamos ver aqui, ó. Tem mais uns carinhas. Vamos passar e deixar eles ali. Ó, que beleza. Vamos pegar aí uns traders assim, de grátis. Boa, boa, boa. Ali já tá metade do negócio já foi por saco. Boa. E lá tá morrendo muita, muita gente. Caramba. Ah, tá. Eu vou tirar esse negócio pra fazer centro de produção na região. Até porque... Pera aí, o que que tem? Não, não tem potter, então não tem tijolo. Maravilha. Então, essas cidades da IA são foda. Mas fazer o que? Deixei eles fazendo aí. Opa! Terminando. E tá juntando a galerinha. Aqui tá juntando o C. Já foi 50%. Boa. E recursos ali estão vindo aí aos montes. Estão indo pra onde? Ahn... Roubaram o Nord-Oeste de Dijon. Tá, eu sei, mas... Será que vai pra tudo pra Dijon, será? Talvez, né? Aí vai ficar com a prosperidade do cão, mas tudo bem. Você tá faltando o quê? Só trabalhadores, né? Vai produzir roupa pra caramba. Tá, né? Minha grana realmente tá caindo um pouco. Vocês lembram que eu comecei o episódio com 10 milhões, né? Então. E tá uma rolância meio estranha. Não tô gostando muito do movimento desse pessoal. Eu vou fazer um office e murales. Na verdade, eu preciso do workshop antes, tá? Vamos ver se eu consigo buscar. Cadê? Buscar umas pedras aí. Putz, não tem tanto não. Já vi mais pedra. Um pouco mais. Fazer um pouco aqui mais também. Aí é bom que sobre, né? Não é que é bom que sobre, mas é melhor sobrar do que faltar. Crescer essa parte interna, Madri. Vamos dar um upgrade de praticamente tudo. E... E... Quanto mais a gente produzir de qualquer coisa, melhor pra economia. Certo. Aqui também, deixa eu ver. Um, dois. Pande aí, velho. Cuidado aqui também. Já tá com os negócios quase no máximo. Na Seville. Tá. Dá pra fazer umas brincadeiras aqui em Seville. Embeja. Com certeza já tá bom assim de peixe e tudo mais. Só que... Você vai produzir tanta... Tanta coisa nova. Deixa eu ver aqui. Acho que não precisa de tanto. Vai aumentar a demanda do que já tava bom. E aí o que tava bom, não vai tá mais bom. Então... Vamos banificar todo o resto. É... Cara, por incrível que pareça, eu correi todo o meu limite ali. Eu vou ficar meio sem carne se eu fizer isso. Vamos tirar um pouco aqui. Tirar um pouco aqui também. E tasca carne. Beleza. 13, 13. Acho que tá bom. Cante. Tá bem, cara. Tá bem. Produz aí. Até porto ali vai tá mais cheio de coisa. Aqui em cima. Pior que ele ainda tava concluindo alguns projetos. Ou seja, tava faltando alguns materiais. Só que é aquela história, né? Caguei e andei pra falta. Na dúvida, deixa produzindo aí a mais. Eventualmente ele vai terminar. Tudo bem. Hum... Ó, o Barcelona também podia tá com o upgrade um pouco maior. Até porque ele tá dando comida. Na comida, sempre é meio que necessário. Fazer isso aqui que... Precisa daqueles negócios que eu fiz. Aqui... Cara, acho que exagerei. Agora dá pra repreender um pouco. Certo? Deixa eu construir aí. Taragona tá quase, cara. No limite. Seguinte. Tá bom assim. Fazer um upgrade geral. Certo? Acho que tá tudo... Ó, Valência, Valência. Tá faltando um pouco. Então vamos terminar de deixar ela no máximo também. Tá bom. Qualquer coisa a gente tira depois. Algumas das fábricas e produções. Minha grana foi, assim, pro lixo do dia pra noite, mas foi por uma boa causa, até. Vamos deixar aí pra ver como que vai ser. Por enquanto, eu acho que tá funcionando. A gente tá pegando aqui bastante coisa em Clare Bond e tal. Vou deixar... Tá passando muito trader ali, nenhum aqui. Numa rua, vamos lá. Só por via das dúvidas. Há para o fim. Mas, assim, a gente vai ficar mais nessa área que parece ser mais importante pra pegar alguns recursos aí do inimigo. Fora que a gente também enfraquece a economia e enfraquece as próprias cidades, né? Que às vezes começam até a passar fome. Às vezes é o que tá vindo aí por cima, mas justamente o carregamento aí de grãos que a cidade precisa pra se alimentar, pra se manter de pé. Opa! Mais uma cidade é nossa. Boa! Isso aqui tá com uma ruazinha muito, muito deprimente. Deixa eu ver. Cadê aqui? Faz aí o Zap, cara. Acho que o inimigo deve ter tirado o Gildo da upgrade, hein? Por isso que o carinha sumiu. Vamos lá. Deixa eles passando aí. E vamos ver o que eles vão fazer. Você, meu amigo? Tá passando reto pela cidade? Faz isso não. Eu não posso fazer isso. Eu vou passar em algum dos dois aí pra preencher os carrinhos. E aí vai tá do certo. Outro da caminho! Clermont subiu bastante o tamanho da cidade. Boa. Vamos fazer também um carinha aqui, ó. Três em Lisboa. Acho que eu já vou aproveitar esse cara que tava aqui, que eu tava pegando. Ele já tá mais ou menos... Deixa eu ver. Acho que em baixo já deve ter um pouco mais de... De coisinha ali. Vamos ver se tem. É que tem um pouco. Vou pegar um pouco aqui. Sei que gastou bastante, mas tudo bem. Já está no caminho. Vamos olhar lá pra baixo, que lá não tá conseguindo. Cara, eu achei que tinha... Um negócio tão infinito. Pedra, mas aparentemente não é tão assim, não. Olha, pedra tá faltando. Muito low supply. Caramba. Tá, vai. Fazer algo impensável. Um pouco disso. Isso. Pra atacar nesses negócios. Tasca na pedra. E aí, o pessoal de granada. Ixi, um dia eles terminam. Tá, esse carinha vai lá entregar as pedras. Pericante. Ainda tá esperando aí um trilhão de pedras normal ali em cima. Faz, é... Não é um problema. Tá, vou fazer. Eu gosto de fazer isso, mas... É que esses recursos de construção... Normalmente eles começam meio que sobrar. Eu tô fazendo uma modernização em massa muito rápida. Tanto é que gastou alguns milhões uma vez só. Então, é uma situação bem irregular, bem anormal. Mas o normal mesmo é sobrar esses recursos. E eles também não valem tanto dinheiro pra comercializar. Então, por isso que eu não gosto de fazer muitos deles assim em excesso. Seguinte, cara... Deixa eu só confirmar qual que é a direção da rota do maluco. Caramba, que bagunça. Ahm... Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Aí ele vai pra lá. Ele desce. Aí vai pra lá, ele passa pra cá. É, tá. Tá, dá pra entender mais ou menos como que é. Seguinte. A rota está pronta. E, mesmo assim, eu acho que ele vai precisar de alguns cards a mais. Eu vou deixar assim pra ele ir lá buscar quando ele passar. Tem muita cidade nessa rota. Eu acho que assim eles conseguem balancear um pouco melhor aí essa grande rota. E preencher aí a necessidade de todas as cidades de uma forma mais automática. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. E por enquanto é só. Valeu. Falou. Falou.